Eleições 2024, o PT de João Pessoa confirmou a chapa puro sangue, ou seja, dois nomes do próprio partido para prefeito e vice, essa chapa que vai disputar as eleições municipais deste ano. O deputado estadual Luciano Cartacho encabeça a chapa que tem como candidata a vice a empresária Amanda Rodrigues, esposa do ex-governador Ricardo Coutinho. O Partido dos Trabalhadores homologou os nomes de Luciano Cartacho e Amanda Rodrigues como candidatos a prefeito e vice de João Pessoa nas disputas deste ano. O PT ganhou a adição do PSOL depois da retirada da disputa do nome de Celso Batista, decisão que veio no sábado. Neste domingo, Luciano Cartacho chegou no sindicato dos bancários de João Pessoa, onde o PT realizou a convenção sem a certeza da presença de partidos como o PV e do PCdoB, mas alegando que o arco de alianças que conseguiu construir é importante para o campo da esquerda. Nós estamos aqui com o Tasso, que é uma pessoa muito forte, o pessoal que conduziu esse processo com muito diálogo internamente, e estamos felizes porque diziam que a gente estava isolado. E quando você pega o leque de alianças que a gente conseguiu construir, demonstra a força que a nossa candidatura tem hoje na cidade de João Pessoa. Então, um diálogo, um entendimento, buscando a unidade, e agora é com o povo de João Pessoa. Quem vai decidir esse processo eleitoral agora é a população de João Pessoa. Cartacho tenta o terceiro mandato como prefeito de João Pessoa. Ele venceu duas disputas internas. A primeira com uma desistência da deputada estadual Cida Ramos na pré-campanha, depois que a Executiva Nacional anunciou realização de prévias e pesquisas. A segunda, quando venceu a ala comandada pelo presidente estadual do partido, Jackson Macedo, que queria apoiar a reeleição do atual prefeito, Cícero Lucena. Com o apoio do ex-governador Ricardo Coutinho e do deputado federal Luiz Couto, Luciano Cartacho voltou para a disputa e indicou como companheira de chapa a empresária Amanda Rodrigues. E esposa do ex-governador. Na convenção, Amanda disse que vai trabalhar por políticas públicas para as mulheres. João Pessoa tem que ser uma cidade para a mulher, dialogar com as mulheres. Nós temos 55 mil mulheres a mais nessa cidade que homens. Então a gente se junta aqui com o Luciano para trazer a força e a sensibilidade feminina para levar para as periferias e dialogar com as mulheres tudo que as mulheres precisam. As mulheres estão sendo maltratadas, as mulheres não estão sendo olhadas. E nós, Luciano, vamos fazer isso. Maísa já fazia isso ao lado de Luciano. E nós vamos agora, juntos, reforçar toda a importância da mulher na cidade de João Pessoa. Cartacho destacou ainda que a convenção do PT, como a chapa puro sangue, foi a primeira a ser realizada. E demonstra a unidade dos partidos que lhe apoiam. Chega forte, chega competitivo, chega vitorioso. Um arcaliança importante no campo da esquerda. A gente conseguiu no IPT, PV, PCdoB, PSOL e rede, o apoio do PSOL fundamental nesse processo todo. Então o campo de Lula, o time de Lula, o campo democrático, popular, vai entrar nesse disputa para vencer as eleições.